O produto interno bruto do país registra um crescimento homólogo de 3,6% no segundo trimestre deste ano, mais 0,8 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior, de acordo com os dados divulgados recentemente pelo Instituto Nacional de Estatística. Trata-se do quinto trimestre consecutivo de crescimento. Segundo o INE, os setores que mais cresceram foram sobretudo os diamantes e transportes. De referir que o setor petrolífero teve um crescimento homólogo de 2,2%. O Ministério das Finanças finalizou no dia 28 de setembro deste ano um acordo de financiamento com o Banco Mundial e a Agência de Crédito Francesa, BPI France Insurance Exports, para o projeto de abastecimento de água do Bita, avaliado em 1,07 mil milhões de dólares. O projeto prevê beneficiar mais de um milhão de pessoas com a captação de água do Rio Kwanza e a construção de uma conduta de 1.600 milímetros com 6 quilómetros de extensão. Recorde-se que o projeto foi aprovado pelo despacho presidencial nº 90-21, de 11 de junho de 2021, e celebrado nos dias 24 e 26 de junho de 2021. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, INE, no mês de junho deste ano, os preços dos bens exportados registaram aumento de 12,3% face ao mês de maio, enquanto os preços dos bens importados cresceram 4,2%. Segundo o INE, os grupos de produtos que mais contribuíram para a variação dos preços na exportação foram os combustíveis e minerais, com cerca de 12,18 pontos percentuais, ao passo que, na importação, foram as máquinas, equipamentos e aparelhos, com cerca de 1,37%. A Bolsa de Dívida e Valores de Angola, Bodiva, procedeu no final de setembro deste ano o lançamento da plataforma virtual denominada Carteira do Investidor. Segundo um comunicado da Bodiva, a Carteira do Investidor é um aplicativo web que irá possibilitar todos os investidores monitorarem os seus investimentos numa só plataforma, de forma ágil, cómoda e autónoma, a partir de um telemóvel ou computador. O Banco Mundial divulgou nesta terça-feira, na África do Sul, o seu relatório sobre perspetivas económicas, onde melhorou a sua projeção de crescimento do PIB angolano deste ano, passando de 2,9% para 3,1%. A instituição justifica esta revisão com o impulso da reabertura da economia e o aumento dos preços das commodities nos mercados internacionais. O Banco Mundial explica que a subida dos preços de petróleo trará benefícios às contas nacionais. A cota de produção petrolífera de Angola na Organização dos Países Portadores de Petróleo, OPEP, referente ao mês de novembro, fixou-se em 1,46 milhões de barris por dia, o que compara com 1,53 milhões de barris por dia do mês em curso. Entre os 10 países membros da organização, Angola manteve a sexta maior cota de produção. Estes dados foram divulgados pela OPEP, depois de ter decidido, nesta quarta-feira, efetuar um corte recorde na produção de petróleo de cerca de 2 milhões de barris por dia. O preço do petróleo registrou variações ao longo da semana, encerrando a última sessão a negociar nos 94,9 dólares por barril. O preço do WTI encerrou a semana a negociar nos 88,9 dólares por barril. O ouro encerrou a sessão em alta, negociando nos 1.713,8 dólares por onça. O preço do gás natural registrou variações, encerrando a negociar nos 6,8 dólares. Os preços dos produtos registaram variações. O trigo encerrou a negociar nos 885,8 dólares, enquanto que o açúcar apresentou uma subida de 2,84%, fixando-se nos 18,5 dólares. De acordo com os dados do início das negociações da manhã de sexta-feira, extraídas na Bloomberg, a taxa de câmbio média de referência face à moeda norte-americana situava-se nos 437,689 quanzas por dólar e 24,304 quanzas em relação à moeda sul-africana, RAND. Já a moeda nacional face à europeia foi de 428,847 quanzas por euro. Estaremos de volta na próxima segunda-feira com mais notícias dos mercados financeiros.